Olá, galerinha! Nessa vídeo-aula de hoje, nós vamos tratar de mais uma operação com os números decimais. Já trabalhamos a adição, a subtração. Não pode esquecer, na adição e subtração de números decimais, vírgula embaixo de vírgula, adição e subtração. A multiplicação é mais tranquila. Multiplicação não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Você vai verificar nesses dois exemplos que eu vou te dar, que é bem tranquilo. Então, vai multiplicar como você sempre aprendeu, como você conhece a tabuada da multiplicação. É bem simples. Vamos lá aos dois exemplos. Repara aqui. No primeiro exemplo, eu tenho a multiplicação do número decimal. Decimal por quê? Porque contém vírgula. 12,51 vezes o 3,2. Já me adiantei aqui e armaria a conta. Repara, se não cai vírgula embaixo de vírgula, também não vai cair unidade embaixo de unidade. Essa aqui é unidade, essa aqui é unidade. Mas na multiplicação isso não tem problema. Você pode ajustar os números nessa linha aqui, nessa coluna, perdão, e ficar dessa forma. Ah, mas também se quiser botar para o lado de cá, se quiser botar vírgula embaixo de vírgula, não vai mudar em nada o nosso resultado. Tá bom? Então, vamos começar a multiplicação. Esquece nesse momento a vírgula. Nem pensa nela. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Opa, vai, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, você multiplicou o 2. Agora você vai pular para o 3. No que você pula para o 3, você pula também uma casa. Ah, professor, eu gosto, quando eu vou fazer isso, que eu tenho que pular uma casa só para eu não errar, eu vou botar um 0 aqui. Pode ser. Ah, olha bem. Você multiplicou já todo esse 2 aqui por todos esses números. Tá aqui. Aí agora você vai pular para o 3. Então, obviamente que você vai pular uma casa. Ah, então se eu quiser botar o 0 aqui, pode. Não tem problema algum. Então, vamos lá agora. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Opa, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Pronto. Efetuei a multiplicação como eu sempre fiz. Agora, vou fazer a soma dessas parcelas que estão aqui. Tá? Vamos lá. 0 mais 2, 2. 0 mais 3. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 e 2, 3 e 7, 10. Vai 1, 4. Bom, repara que eu fiz a multiplicação, nem me preocupei com a vírgula. Tá bom? Então, feito isso, agora sim, você vai ajustar a vírgula. Vai colocar a vírgula aqui. Mas aonde, professor? Vamos primeiro aqui em cima. Tá aqui a nossa vírgula na primeira parcela. Primeiro fator, né? Que é esse número aqui. Ó, eu tenho uma, duas casas decimais. Duas casas. Bota aqui abreviado, tá? Duas casas decimais. Aqui, você tem uma casa decimal. Uma casa decimal. Nem precisa escrever isso que eu estou colocando aqui, não. Tá? Estou colocando para te chamar a atenção só. Então, repara bem. Na primeira parcela, uma casa, duas casas decimais. Na segunda, uma. Então, eu tenho um total de três casas decimais. Três casas. Então, galerinha, presta bem atenção. A resposta tem que ter três casas decimais. Viu como é simples? Multiplica normalmente. Depois, cara, é só contar. Pode contar aqui ou pode contar aqui, ó. Olha lá. Ó, uma, duas. Mais uma daqui. Três casas decimais. Então, você vai ter que ter, ó. Uma, duas, três casas decimais. Aí, então, a vírgula fica aqui. Pronto. Tá aí a nossa resposta. A multiplicação desse número por esse aqui dá 40,032. Tranquilo, galerinha? Então, repara. A única coisa nova que entrou aqui é que no final da multiplicação você vai posicionar a vírgula. Para isso, tem que contar as casas decimais que tem em cada número. Aqui eu tenho duas, como você já viu aqui, duas. Mais uma daqui, três. Tá bom? Vamos lá para aquela outra multiplicação. Vamos agora para o segundo exemplo, né? Olha lá. Eu, de propósito, armei essa multiplicação de duas maneiras. Nessa daqui e dessa daqui. Na multiplicação, se você se lembra, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz você colocar essa parcela em cima, esse fator aqui em cima, ou esse embaixo, ou ao contrário. Galerinha, eu tenho por hábito, galerinha, colocar na parte de baixo o número que tem maior quantidade de algarismos. Aqui tem três algarismos. Algarismos. Não é o maior número, mas tem mais algarismos. Eu coloco em cima, tá? Ah, tem que ser assim? Não. É o critério que eu utilizo, que eu acho que fica mais tranquilo de trabalhar. Já mais nada impede de você armar a operação dessa forma aqui. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Fiz a opção de armar dessa forma e agora eu vou fazer a multiplicação. Que vai ficar da seguinte forma, ó. Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes zero dá zero. Zero mais um dá um. Três vezes zero dá zero. Ótimo. Vou prestar bem atenção. Agora é aquela história que eu falei aqui. Pula uma casa, já que você vem pra cá agora, né? Você já multiplicou por três, agora pula para multiplicar por dois. Então, pra facilitar, vou completar com zero aqui. Tá? Dois vezes cinco, dez. Vai um. Dois vezes zero, zero. Zero mais um, um. Dois vezes zero, zero. Agora, efetua a soma. Vamos lá. Cinco. Um mais zero, um. Zero mais um, um. E o zero. Vamos agora computar as casas decimais. Casas decimais são aquelas que ficam à direita da vírgula. Olha lá, vírgula. Uma, duas. Então, pode contar aqui ou aqui, tanto faz, tá? Aqui, vírgula. Eu tenho duas casas. Aqui, galera, a vírgula está aqui, ó. É um número inteiro. Você multiplicou um número inteiro por um número decimal. A vírgula está aqui. Não tem casas decimais. Então, no caso aqui, eu só tenho duas. Olha lá. Uma, duas. A vírgula vai ficar bem aqui. Se liga, galera, a única coisa nova que tem aqui na multiplicação de decimais é onde você vai posicionar a vírgula na resposta. E aí, é tranquilo. Aqui, eu tinha duas casas, mais uma daqui, três, ó. Duas, mais uma, três. Três casas. Uma, duas, três. Aqui, eu só tenho duas casas decimais. Aqui, não tem. É um número inteiro. Então, eu contei aqui duas. Ah, professor, e esse zero aqui perde o valor? A nossa resposta final daquela multiplicação é 1,15. Perfeito, galera? Tá bom? Tá tranquilo, né? Vou te dar mais um exemplo, né? Vamos lá. Vamos para mais dois exemplos, né? Então, eu tenho aqui 1,5 vezes 0,0002. Já me adiantei. Armei a conta. E como eu te falei, eu procuro sempre botar aqui que tem menor quantidade de algarismos na parte de baixo, só para facilitar, tá? Não é uma regra, ok? Vamos lá. Vamos à multiplicação. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 0, 5 vezes 0, dá 0, mais 1, 1. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 0. Nem me toco com a vírgula e não precisa. Multiplicação não precisa. Mas não esquece que na adição e subtração, vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Vamos agora para o 1. Você vai pular uma casa. E agora você está indo para o 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0 e 1 vezes 0. Agora vamos efetuar a soma. 0, 3, 0, 0, 0, 0. Ótimo. Tu olha assim, vê uma multiplicação como essa, poxa, assusta, né? Não, não assusta porque é o seguinte, cara. A pessoa porque tem vírgula e a 1 tem esse mau hábito, né? Ah, você botou a conta com vírgula, conta com número decimal. Mas é fácil, multiplica normalmente. Agora eu vou posicionar a vírgula aqui, né? E aí faço o quê? Vou lá em cima. Pode ser aqui onde eu armei a conta ou pode ser mesmo aqui, tanto faz. Você vai contar, ó. Casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, tu tem 1 daqui mais 4 daqui. Você tem 5 casas decimais. Pode botar também aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 1 daqui, 5. Ó, aqui tu tem 4. Aqui você tem 1. Que é o 5. 4 mais 1, 5. Então, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Mas a vírgula tem que ficar aqui. Aí, galera, esse zero aqui fica sem valor, tá? Então, você vai poder responder aqui esse número como sendo, né? Não sei se vai dar para escrever aqui. 0,123. Isso aqui, ó. Ó lá. Esse zerinho aqui não tem valor. Ah, se quiser colocar, fica à vontade. Pode colocar também, tá? Então, mais uma vez, eu te mostro como é fácil multiplicar números decimais. Na hora da multiplicação, arma a conta como se não existisse vírgula. Depois, você vai contar as casas decimais para poder posicionar a vírgula aqui. Tá bom? Vamos para esse quarto exemplo. Ah, professor, o senhor nem se antecipou, nem armou a conta desse. Galera, olha para cá. Precisa armar a conta? Você multiplicar por 10? Eu lembro quando era fração, né? Por exemplo, isso aqui dividido por 100, você pegava a vírgula e voltava duas casas, né? Não é isso? Voltava. Agora, só que eu estou multiplicando, não estou dividindo, eu vou adiantar duas casas, né? Na divisão, você voltava duas casas. Na multiplicação, eu adianto, ó lá. São duas casas de 10, né? 10 vezes 10, 100. Então, ó. Uma, duas, a vírgula sai daqui e vem para cá. Ou seja, repara, né? Você não precisou fazer a mação de conta. Ah, eu quero fazer. Pode fazer. Não tem problema algum. Mas a multiplicação por 10, 100, 1000, 1 milhão e aí por diante, é só deslocar as duas casas. Nesse caso aqui, ó. Uma, duas, a vírgula vem para cá. Ou seja, fica... Esse número é igual a esse aqui. Essa multiplicação, né? No caso. Por você, ó. Só andou duas casas. Evito de armar conta. Se você pode usar esse artifício. Ah, se fosse por 10? Era uma casa só, viria para cá. Se fosse por mil, que seriam três casas, viria para cá, né? Por exemplo, ó. Olha lá. Nossa, parece que ficou uma conta muito difícil isso. Mas não, cara, ó. Você está multiplicando por mil. Mil, mil são, ó. Uma, duas, três casas, ó. Uma, duas, três casas. Então, a vírgula sai daqui, pula as três casas e vem para cá. Então, ó. Esse número decimal enorme, muito pequeno enorme, não, muito pequeno, vezes mil é igual a 0,015. Está aí a resposta. Está bom, galerinha? Feito isso, pessoal, agora é só exercitar. Tá? Não esquece que na multiplicação você só tem que contar as casas decimais. Conta de cada parcela. Contou? Sumou as duas casas? Vem para cá e conta elas aqui. Tá? E na multiplicação por 10, 100 mil, se lida, cara. É só você deslocar a vírgula nesse sentido. No caso aqui, duas casas. Nesse caso aqui, mil, três casas. Tá bom, galerinha? Agora, ó. É contigo. Isso aqui, eu só aprendo se, ó, exercitar. Tá bom? Vamos lá.